E aí, concorceiro e concorceiros, vamos ao nosso artigo 3º da nossa lei de bullying. Então, pega aí o seu material e o artigo 3º fala assim, ó, a intimidação sistemática, bullying, aqui ó, artigo 3º, a intimidação sistemática, bullying, pode ser classificada conforme as ações praticadas, como? Então, como é que a gente vai classificar as ações praticadas pelo agressor, né? Então, é isso que vem falando a respeito, que vem falando o artigo 3º, né? A respeito dessa classificação das ações que são praticadas pelas pessoas que cometem bullying, ok? Então, essas ações podem ser ações verbais, né? Ó, moral, sexual, social, psicológica, ó, físico, material, e aí a gente continua no próximo slide que fala aqui, ó. Visual virtual, ok? Mas vamos entender o que é cada uma dessas? Então, vamos lá. Se for verbal, nós temos aqui, ó, insultar, xingar, apelidar, pejorativamente. Então, insultar, xingar e apelidar pejorativamente, é, se classifica como, ó, pode, deixa eu pegar a borrachinha aqui, Se classifica como verbal, ok? Então, vou pegar agora, aqui, o nosso marca-texto, pronto, aqui, ó, verbal, ok? Quando eu estiver falando de moral, o que que vai ser classificado dentro de moral? Então, tá aqui, ó, difamar, caluniar, disseminar rumores, ok? Então, esse é dentro daquilo que se entende como a moral. Sexual, o que que vai ser, então, sexual? Então, tá aqui, ó, o sexual será assediar, induzir ou abusar, ok? Então, sexual, ele vai falar sobre, né, a respeito, assédio e, é claro, induzir ou abusar de uma pessoa. Social, tá aqui, ó, o social, ele vai falar a respeito de, por exemplo, ignorar, isolar e excluir uma pessoa. Quando a gente estiver falando agora do psicológica, a gente está falando especificamente de perseguir, aqui, né, perseguição, anedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar, ok? Então, todos esses aqui, é, são ditos como psicológica. Temos ainda o físico, o físico, nós temos aqui, ó, que são aqueles ataques, né, onde a pessoa vai socar uma outra pessoa, chutar uma outra pessoa, bater em uma outra pessoa. Então, esse é visto como uma prática física, né, prática física. E agora, nós temos também o material. O material, tá aqui, ó, o material pode ser furtar, roubar, destruir pertences de outrem, né, destruir pertences de outra pessoa. Então, isso, também é tido como uma, uma prática, né, só que agora de uma classificação material. E temos ainda, aqui, por último, o nosso inciso oitavo do artigo terceiro, temos o virtual. Esse virtual é tido como quem? Então, vamos entender aqui. O virtual vai falar a respeito de depreciar, enviar mensagens instruzivas, né, intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos, né, e dados de pessoas que resultem em quê? Em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então, dentro do artigo terceiro, nós temos oito incisos que irão falar a respeito das ações praticadas por essas pessoas que cometem o bullying. O artigo terceiro, ele vai falar dessa classificação, né, dessas ações praticadas. E aí, só para relembrar, são ações do tipo verbal, moral, sexual, social, psicológica, físico, material e também virtual. Continue aqui para a gente ainda falar mais um pouco a respeito da lei de bullying. Obrigado. Obrigado.